Certo, vamos então a um time paulista agora que a gente vai trazer por aqui, vice-campeão paulista de 2023, o Água Santa, que surpreendeu muito o Brasil inteiro no ano passado, eliminando grandes times como o São Paulo, por exemplo, e chegando à final contra o Palmeiras. Isso foi no dia 2 de abril de 2023, o Água Santa venceu o primeiro jogo por 2x1 em casa e depois perdeu por 4x0 no jogo de volta, mas foi muito competente o Água Santa no ano passado, se eu não me engano o técnico era o Thiago Carpini, hoje no São Paulo, e nós tivemos então o Água Santa tendo essa participação histórica no campeonato paulista do ano passado. E se classificando, claro, para a Série D deste ano. Neste ano nós tivemos o Água Santa vencendo o Bragantino no sábado passado, fora de casa inclusive, no último sábado 20 de janeiro, tivemos o Água Santa perdendo para o Botafogo de São Paulo em casa na terça-feira, amanhã o Santo André recebe o Água Santa em casa, então o Água Santa visita o Santo André amanhã, depois nós temos o Santos visitando o Água Santa, o Água Santa depois visita o Mirassol no próximo sábado e também recebe, aliás, visita o São Paulo no dia 7 de fevereiro, depois tem Água Santa Ituano, Portuguesa, Inter de Limeira, Novo Horizontino, São Bernardo e também o Corinthians no dia 10 de março. Essa é a trajetória do Água Santa nesta sequência do campeonato paulista. E a história do Água Santa é relativamente recente, não é um clube tão antigo, também não é tão jovem, é um clube de 42 anos, 27 de outubro de 81, tem como alcunhas o gigante de Diadema e o Netuno, o torcedor adepto é o Aquático ou Tubarão Azul, o principal rival é o São Bernardo Futebol Clube. O estádio é a Arena Inamar, com 10 mil pessoas, capacidade de 10 mil pessoas, em Diadema, São Paulo. Em 81, no Jardim Eldorado, na Estrada da Água Santa, o clube foi fundado por imigrantes, especialmente nortistas, nordestinos e mineiros, que viam no clube a única possibilidade de lazer em Diadema. Aos poucos, o clube foi subindo no futebol amador regional, principalmente a partir da década de 2000, onde conquistou seis títulos. Permaneceu disputando apenas competições amadoras até 2011 e, em 2012, preferiu disputar os campeonatos de base. Com as conquistas, a torcida foi crescendo e hoje estima-se que gire em torno de 50 mil pessoas. O Água possui duas torcidas organizadas, a organizada Aquáticos e a organizada Tubarão Azul. De 2013 a 2015, uma ascensão meteórica chegou ao Campeonato Paulista da 2ª Divisão de 2013 e conquistou o Acesso. Na primeira fase, terminou como líder do Grupo 8, avançando na segunda fase e caindo no Grupo 13, terminando também em primeiro lugar no grupo. Na terceira fase, mais uma vez, o clube terminou líder, dessa vez no Grupo 16. E na quarta fase, liderou o grupo, conquistando o Acesso e uma vaga na final contra a Matonense, vencendo o jogo por 5x2, mas perdendo o segundo duelo por 4x0, ficando com o vice-campeonato. Coisas das categorias de base e das divisões de Acesso, principalmente. De 2016 a 2022, campanhas irregulares e, em 2023, o vice-campeonato paulista. Temos aí o clube de Diadema se destacando. Ganhou uma projeção gigante no ano passado, principalmente por chegar a essa final contra o Palmeiras e, principalmente, pela questão da gente ter esse clube conseguindo tirar grandes gigantes do Campeonato Paulista, como foi o caso do São Paulo. Então, o Água Santa conseguiu ainda vencer o primeiro jogo da final, mesmo sendo em casa, em Diadema, mas foi um momento heróico ali do Água Santa. E o Palmeiras venceu, então, o jogo da volta por 4x0 no ano passado. Muito bem.